Elba Ramalho, Bando Encantos, James Souza, Ranieri Gomes, abrem hoje a programação do São João de João Pessoa. Sabrina Barbosa traz mais detalhes pra gente. Bom dia, Sabrina! Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação e hoje, quinta-feira, é a abertura do São João de João Pessoa, que vai até o próximo dia 24. Por isso, o esquema de segurança já está sendo montado aqui no Parque da Lagoa, onde as festividades vão acontecer. Eu vou conversar com o comandante do 1º Batalhão, o Tenente Coronel Flávio, que está aqui comigo, pra falar um pouquinho sobre como é que vai ser esse esquema de segurança, as pessoas que vão chegar aqui no Parque da Lagoa, que é que podem encontrar e como que a equipe policial vai, de fato, até o dia 24, atuar nesse São João aqui em João Pessoa. Bom dia! Bom dia, Sabrina! A Polícia Militar montou um esquema especial de segurança, né, pra garantir a segurança das pessoas que vão vir aqui pro Parque da Lagoa, aproveitar o São João tão tradicional da cidade de João Pessoa. Então, empregaremos por noite mais de 100 policiais. Esses policiais estão divididos nas mais diversas modalidades de policiamento. Policiamento ostensivo a pé, empregado diretamente na festa. Policiamento preventivo motorizado, estaremos com 10 viaturas no entorno do evento, pra garantir a segurança das pessoas que chegam. Policiamento montado, estaremos com nove conjuntos da cavalaria aqui também. Também a Polícia Militar fez a parceria, né, com os demais órgãos de segurança pública, Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal vai nos apoiar aqui também. A CEMOB, para garantir o fluxo e o bom trânsito dos veículos nas mediações. Então, tudo isso visando garantir a segurança daqueles que, daquelas pessoas, das famílias que vêm aproveitar o São João aqui em João Pessoa. Agora, Coronel, é um espaço aberto e quando é um espaço aberto a gente fica muito preocupado com relação a materiais cortantes, as garrafas, por exemplo, que os comerciantes podem vender aqui no local. Como é que vai ser essa fiscalização pra evitar realmente uma confusão ou algo maior nessa questão do São João? Essa questão da fiscalização dos objetos que podem, garrafas de vidro, garrafas de plástico, isso é uma atribuição da Prefeitura Municipal através da CEDURB, mas nós estaremos vigilantes, no tocante é isso, né, pra evitar que se aglomere pessoas com o uso de vidros, de objetos cortantes e que isso potencialmente pode causar ferimento nas pessoas, estaremos atuando e inibindo esse tipo de ação. Com relação à segurança de um modo geral, nós podemos dar algumas dicas importantes para as pessoas. Primeiro, ao sair de casa, procurar verificar trancas de janela, fechaduras de porta, cadeado de portão. Se vir pro evento, preferencialmente vir utilizando o transporte público ou o Uber, né, pra evitar constrangimento com relação a estacionamento ou a incidência de furto no seu veículo. evitar trazer crianças pequenas, né, pro meio da multidão. Mas se isso for inevitável, procurar identificar essas crianças, a pulseira com a identificação do nome, do telefone de contato, pra que essa criança, caso perdida, sendo localizada pelas forças de segurança, seja o bombeiro militar, seja a polícia militar, possa ser devolvida o mais rápido possível aos seus responsáveis. Muito bem, então só pra poder orientar o pessoal aqui no local, onde é que de fato vai ter aquele apoio, aquela guarita que a gente costuma encontrar em eventos grandes, pra caso alguma questão aí na multidão, as pessoas quererem aí ou denunciar, ou foi roubado, ou alguma coisa do tipo, o que é que deve fazer? Onde é que vocês vão estar aqui no local, aqui no Parque da Lagoa? Nós estaremos em todo o perímetro da festa, né, estaremos com dois postos de observação policial montados ao lado dos palcos, numa plataforma de frente, e aqui do lado esquerdo do palco a gente vai estar com um posto de comando pra atender a população. Caso necessite, procura a patrulha da polícia militar mais próxima, ou liga 190, que nós atenderemos o mais rápido possível. Obrigada, coronel, viu, pelos seus esclarecimentos. E aí vocês de casa estão acompanhando, a polícia já está por aqui a postos, e vocês estão acompanhando também onde vai ser toda a logística do evento, que começa a partir de hoje, é a abertura do nosso São João, que tem atrações até a próxima segunda-feira, aqui no Parque da Lagoa. A primeira noite deve reunir aí um grande público, realmente é esperado, pra os shows de Elba Ramalho, Banda Encantos, Ranieri Gomes e Jaime Souza. Inclusive, aqui o palco, como vocês já estão vendo, está montado, está preparado, a equipe de som já está fazendo aí a passagem de som, instalando a questão de iluminação, tudo isso pra garantir, mais tarde, aqui no Parque da Lagoa, uma grande festa, um grande evento, porque também aqui na capital tem São João, pra quem chega aqui em João Pessoa. Com vocês, credores, estúdios da TV Arapuã. Vai, mano. Olha aí, bom demais, olha gente, as atrações de hoje, né, mandaram aí um vídeo, convidando você que está aí, solta aí, vai, Dudinha. Olá, João Pessoa, estou chegando para mais uma festa colorida, festa junina, é um prazer estar aí com vocês no dia 20, abrindo São João da cidade. Vamos brincar, vamos dançar, vamos comemorar essa festa que é tão importante para a nossa cultura. TV Arapuã, Band, o melhor da gente, também no São João. E aí, galera, almoçada da TV Arapuã, toda almoçada de João Pessoa, toda a galera de casa, nós da Banda Encantos, passando pra trazer um convite aqui mais que especial pra vocês, pra toda a galera de João Pessoa, pra toda a galera da Paraíba. Dia 20 agora, quinta-feira, Temos um grande encontro marcado com vocês aí no São João, do João Pessoa, né, Manu? É, minha gente, é bom demais cantar em casa, cantar junto com vocês, sinta essa energia maravilhosa de João Pessoa. Então, vai ser cedão, não perde não, a gente espera todos vocês a partir das 19h, né, Manu? Você fala que a gente está numa expectativa grande demais aqui do São João. Nós, novamente, com vocês aí no São João, do João Pessoa, vai ser top demais, né, Manu? É, é São João muito cultural, então simbora. São João muito cultural, simbora. Dia 20, esquece não. Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu. Alô, alô, galera de João Pessoa, minha capital paraibana, ó, gente. Passando pra dar um recado, eu, Ranier Gomes, estarei sim, dia 20 de junho, participando dos festejos juninos na nossa capital, lá no centro histórico, São João de João Pessoa. Teremos Ranier Gomes nessa abertura e Elba Ramalho fazendo um mega show pra vocês. Dia 20 de junho, nosso encontro tá marcado. Alô, TV Arapuã, grande João Pessoa, aqui quem fala é o cantor, James Souza, passando pra convidar todos vocês pra estarem junto comigo no início das festividades juninos da nossa capital, que vai acontecer quinta-feira, agora, dia 20, lá no Parque Salão do Luceno. Vai ter James Souza, Ranier Gomes, Elba Ramalho, Banda Encanto, vai ser top de verdade, James Souza no palco às sete da noite. Então chega cedo. Eu te esperarei, nos sentaremos juntos frente ao mar. TV Arapuã, Bande, o melhor da gente, também no São João. Cuida! Cuida, minha gente, que só tem atração top, viu? Olha, vamos agora falar da pe...